Tia Lu, a gente sabe que a gente tem que levar o mercado como algo extremamente profissional. Onde a gente tem que acordar no mesmo horário, etc, né? Pois então, será que usar uma roupa elegante ajuda? Mateus, isso varia de pessoa pra pessoa. Pra muitas pessoas, a forma como elas se vestem influencia na postura que elas têm em relação ao quão sério é a atividade que elas estão fazendo. Algumas pessoas podem operar de pijama que não vai mudar. Então isso é algo muito de você entender. Eu, Luana, tia Lu, eu preciso, sim, de um ritual específico. Então mesmo durante a pandemia, mesmo durante aquela época que tava todo mundo de home office, eu já estava de home office, eu tinha o meu hábito de acordar de manhã, fazer minha atividade física, tomar meu banho, escovar meu cabelo, fazer minha maquiagem, trocar de roupa pra sentar na frente do computador. Tinha dias que eu não tinha aula pra dar, tinha dias que eu não tinha vídeo pra gravar, meu marido me olhava assim e perguntava, mas pra que tudo isso, né? Ele pensava, pra mim é que não é, né? Pra que tudo isso? Falava, cara, é pra mim, eu preciso disso. Eu preciso disso pra me sentir bem, pra me sentir profissional, pra me sentir na minha máxima capacidade, pra me sentir produtiva. Sabe? E até hoje, gente, até hoje, eu, pra mim, trabalhar de pijama não rola. Pijama é roupa de não pensar, entendeu? Mas é claro, isso depende da sua mentalidade. Isso depende se faz influência pra você ou não. Então é muito uma questão de você experimentar. Experimentar, experimenta. Pega aí uns dias e começa, acorda no mesmo horário, faz um ritual, né? Não precisa botar terno e gravata pra operar, mas bota uma roupa realmente, direitinho, bota uma camiseta boa, bota uma calça, bota um tênis, bota sapato. Senta na frente do computador e fala, beleza, agora eu sou um profissional. Vê, vê como o seu cérebro e como a sua mente vai reagir a essa mudança. Não consigo levar o simulador a sério. Depois que fui pra real, como posso fazer pra voltar a levar o simulador a sério? Coloca um desafio pra você. Coloca o desafio pra você do seguinte, eu só tenho o direito de operar na conta real se eu passar 30 dias operando bem a minha técnica, a minha estratégia, seguindo o gerenciamento de risco no simulador. Se eu não passar nessa prova, eu não tenho direito de operar na conta real. Eu não vou ganhar habilitação para operar na conta real, entendeu? Coloca esse desafio pra você que eu tenho certeza que você vai conseguir levar o simulador a sério. Suas dicas são ótimas, não só pro mercado, mas também pra vida. Hélio, exatamente isso, né? Eu gosto de dizer que, claro, claro que a gente tá aqui pra ganhar dinheiro no mercado, claro que a gente tá aqui pra ser excelentes traders, mas o meu trabalho é muito mais sobre pessoas, sobre vidas, do que sobre trading. O trading é uma das atividades da sua vida. O que eu quero mesmo é que você seja feliz. O que eu quero mesmo é que você seja realizado. O que eu quero mesmo é que você seja livre. E toda liberdade começa por aqui, ó. Toda liberdade começa por você se livrar das suas amarras mentais. Então, o meu grande objetivo é ajudar você a se libertar, a ser o senhor de si mesmo, a ser o senhor da sua mente. E eu sei que quando você conseguir isso, você vai conseguir qualquer coisa que você deseja na sua vida. E eu sei que você vai melhorar como pessoa, na família, na saúde, no trading, entendeu? Então, esse é o meu grande objetivo. Eu digo que o meu trabalho é sobre pessoas e não sobre trading. Por isso que estamos aqui. E parabéns pra você que está aqui junto comigo. Luana, eu procuro respeitar meu gerenciamento na conta demo. Já quando chega na real, eu estejo disciplinado. Você acha que tô certo? Óbvio, Ângelo. Você tem que levar o simulador a sério. Se você não opera exatamente da mesma maneira que você operaria na conta real no simulador, você não tá levando a sério. Você não tá fazendo ele da maneira certa, tá? Vê demais que devia. Como é difícil. Ai, ai, ai. Eu sei como é difícil. E a gente tem que dar um basta nisso. Um basta de uma vez por todas. Ó, se você não sabe como operar, não adianta trocar de roupa. Isso é bobagem. Depende. Depende de cada pessoa. Gente, não vamos ser tão categóricos de dizer isso funciona ou isso não funciona. Depende muito, né? É muito pessoal o que funciona pra cada um. É claro que a pessoa precisa saber operar. É claro que se ela não sabe uma técnica ou uma estratégia operacional, o fato de mudar de roupa não vai alterar. Mas muitas vezes ela já sabe uma técnica operacional, mas ela não consegue executar porque a mente dela não consegue levar o mercado a sério. E ela não está levando o mercado a sério porque pra ela é um oba-oba. E o fato dela mudar de roupa muda a forma dela encarar aquela atividade que ela está fazendo. Isso pode ter um impacto. Então não digam isso funciona, isso não funciona. Gente, isso é muito relativo de pessoa pra pessoa. O que funciona pra mim pode não funcionar pra você. O que funciona pra você pode não funcionar pra outro trader. Então vamos usar mais o nosso não julgamento, vamos usar mais a nossa empatia de entender que cada ser humano é diferente e existem muitas particularidades. Existem sim muitas coisas que são similares, mas existem muitas particularidades, né? Tia Lu, seus áudios matinais no Telegram são nota 10. Ô Valdir, que bom, que bom que você gosta dos áudios. Galera, é o seguinte, quem aqui não está ainda no canal do Telegram? Canal gratuito do Telegram. Todos os dias eu mando áudio matinal lá, eu mando conteúdos extras lá, eu mando link das lives também, né? Esses áudios são muito bacanas, é pra gente começar o nosso dia já trabalhando reprogramação mental, né? Então podem se inscrever, podem entrar lá no canal do Telegram pra todos os dias você ter acesso a um pouquinho mais da Tia Lu, pra eu estar um pouquinho mais perto de vocês todos os dias, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu vou falar aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos lá.